Bom dia, eu sou Sábio Macedo, estou aqui na Gamereira dos Machados. Veja só que coisa boa lá embaixo, né? Não vai ficar muito bom o vídeo porque tem essas aves, mas dá pra ver, né? Eu estou aqui no pico das serras, Gamereira dos Machados. Eu estou aqui mais ou menos acima do mar, 1.200 metros de altura. Lá de Jamacaru, é sempre lá, dando lá, é 1.100. Eu acredito que aqui seja 1.200 a altura que eu estou aqui, né? Veja só aqui a Gamereira dos Machados, né? Como é bonito? Esse aqui é o Gamereira dos Machados. Aqui é a casa de Tielzinho. Ela é uma pessoa muito querida aqui na comunidade, né? Muito boa aqui. Veja só o banco aqui antigamente, como era esse banco aqui, ó. Não existe mais esse banco, está em extinção. Obrigado a todos, se inscrevam no canal do Sábio Macedo. Quero agradecer a Deus por ele ter me trazido. E agora me leve de volta, com segurança, né? Esse lugar é muito perigoso, assim. As estradas são perigosas, os povos correm muito. Pois é. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal do Sábio Macedo. Olha a moto subindo na ladeira aí, ó. Olha aí, ó, como é que acaba de sobra? Eles se apegam ali uma segunda, uma primeira e saem boendo. A ladeira aí é pesada, viu? Vendo a ladeira lá, ó. A chapa sobe de pau, ó. Bom dia a todos. Se inscrevam no canal do Sábio Macedo.